Essa negra sem salada, essa bala 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 Essa bala, essa bala Essa bala Essa negra sem salada, essa bala Essa negra sem salada, essa bala Essa negra sem salada, essa bala dentro do rúgão A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado. Se você está aqui, não tem mais nada. 33 Se você está aqui no profunda? 10 e aí e aí e aí Justo assim o Marcelo. Entrou? Existe. Só não dá um pouco, mas dá um pouco. Não dá um pouco. Só dá um pouco. Ui, eu já um pouco. Aí dá um pouco. Você quer saber é o que há mais baixo. É um pouco do que você faz. Tchau, tchau 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 Tchau